Ainda bem que eu vi antes. Vai piloto. Onde quer mesmo que? O piloto é o que viu antes da gente computar. Vai piloto, coloca bonitinho hein. Não vai colocar que nem da última vez com a roda de trás pra fora. Relaxa, relaxa. Se erra tudo recalque. Tá saindo pneu aí velho. É então. Tá sim. Tá não. Tá sim. A gente tá vendo coisas. A pessoa pousar sem nada velho. Eu sei engraçado. Deu certo? Beleza, bora. Agora ninguém cai da escada, ninguém tropeza. Nenhuma, vai com calma. Aqui é piloto. Pô, pousar sem nada explode, pô. Vocês já tão manjando no manjeio aí, né? Não manjou o quê? Na hora de atirar nos caras. Ah, tô. Desceu? Desci. Peraí, 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 peraí. Tem um da cabine, tem um da cabine. Vamos matar aquele médico primeiro agora. O da cabine tá morto. Cientistas. Vambora, vai. Quebrou a câmera, quebrou a câmera. Sim. Tinha os dois ali. Nossa, naquela missão da primeira raiz, você tinha que... Você desse um tiro e errasse o outro, fi. Já era, o bagulho já falhava. Ah, a câmera. A câmera e o... Os caras, os caras do lateral. Os dois guardas. Oi. Os dois guardas tão avançando. Ah, tá. Ah, não tá. Se dá aquela fuzelada neles, ele não alerta, não? Eu vou matar um, você matou. Ele se alerta. Mas mata, mata, mata. Calma que os caras não apareceu. Não apareceu pra mim, não. Ah, os caras não apareceram, pô. Peraí. Apareceu pra mim, hein? Vai. Mata aí. Agora a câmera, a câmera daqui de trás. Quebrou? Boa. Vamos lá atrás. Tem que vir aqui, ó. Tem que vir aqui primeiro. Faz o caminhão. Aí tem que matar o gerente, não sei lá. É, vai aparecer o cabaço. Boa. Proteja-se. Protege aí. Can 4, só lá. Pra mim tá o Can 1. Can 4 é melhor. Caraca, mano. Vocês são fuzileiros, hein? Não é? A gente é muito profissional. A gente sabe sempre o que fazer. Vamos lá. Tem que ir ali agora, né? É. Destrói a câmera. É. Câmera de gás. Destruir. Os dois guardas. Quem pega um. Eu pego um. Boa. Boa. Agora o de dentro. Não se esquece. Mas tem que voltar, né? Não, aqui ó. Não, tem que vir aí. Tem mais um ali na frente, não tem? É aqui, ó. Vai, assassina ele aí. Só esse e pronto. Gabriel entra como? Que já entra, né? É, ó. Já entra. Outra pessoa ali. Tem um sabiá sabiando aí, velho. Só que dessa vez não mata aquele... Mata aquele cara lá. Entra na... É. Entra na cabine e já mata. Qual? Doutor? Doutor, isso. Entra e já mata. Entra e já mata. Nossa, cadê o silenciador, velho? Silenciador ali. Tá, 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 tá. Que que é isso, mano? Porra, tava a karma errada. Acho que alerta do mesmo jeito. Pera aí que vai subir um cara. Ah, deu. Acho que não alerta não. Porque o cara apertou o botão do último lugar. Sei lá. Na esquerda. Não, não. É só ir embora. Não, não. Eu só tô falando... Tinha um cara lá na esquerda. Vamos todo mundo em direção à escada, galera. Olha pros lados aí que tem uns caras dos lados. Eu tô indo com o mendigo aqui. Vem, 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 vem. Tô com o Gabriel aqui no meio. Fatio passou, Fatio passou. Poxa, eu levei dano do lado, só que tava do lado da cabine. Sei lá que porra é essa. Ó, já tô aqui em cima já, galera. Para, Afonso. Caralho, filha da mãe. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Tô levando não. Tem que tirar umas potas. Ah, foda-se, menino. Já tô aqui, já tô aqui. Tamo indo, tamo indo. Botei. Morto. Agora. OK, podemos ir Tenho Pera aí, pera aí Cuidado pra não atirar em alguém Tem um cara no lado ali Ah, velho Tem um cara no lado Qual é, mano? Como é que eu morri? Tem um cara no lado Morreu muito rápido, cara Tem nas costas, não? Tem nas costas Ó, os aviões, os aviões Helicóptero, né? Comigo, comigo, comigo Deu boa Na esquerda, esquerda, esquerda Helicóptero Explodi Tem um aqui, né? Agachado Matei Puta, merda Terminaram aí? Ainda não Caraca, sério? Pagando a Heist Todos os assaltos, as missões É, bastante tempo, né? É Tem um cara ali, mano Daí do carro Deixei, ele vai pegar fogo Vambora, já dá pra subir já, né? Bora, bora, bora Bora Dá um cover aí E load Haku Dá um cover daqui de cima Só o helicóptero atrás Destrui Caralho Reloading Vai, bora, bora, bora Caraca, eu tô tirando no cara Bora, gente, bora O piloto já tá? Já O que tá faltando? Sou eu, sou eu Tô subindo Tô dando a volta aqui Bora, bora, bora Tem como nem é Quem tá aí no O piloto aí É o mendigo Habilita o modo furtivo aí Quem é que tá dirigindo? Mendigo Não, eu com o piloto Ah, sou eu Ah, vou, vou perder o bagulho primeiro A gente não aparece mais no radar Que bom Esse helicóptero aqui até é rápido Não sei se parece O modo furtivo é mais rápido É a impressão minha Ah, não sei É o money aí Não passei Não, acho que pega Ah, não, não É a indústria Então, mas tem uma A gente vai passar por cima da prisão Vou atirar dela Ai, ai Será que vai ter mais um Pra finalizar essa? A gente vai buscar o Trevor Não Caralho, tá dando rollback aí, não tá? É, tá dando aqui Pra mim tá de boa Eita, essas explosões É, então Vá para Sandy e Choróis Sandy e Choróis Chorês Aí, ó, aí, ó Aqui embaixo no aeroporto Tá dando rollback E essas explosões ali embaixo? Só pra mim ou pra todo mundo? Ali, ó Bolinha amarela ali, ó Ali, na frente Ali, ó Na frente, ali Gabriel, baixa de controle Bate de controle Aquele dia foi foda, né, velho? O cara jogando com Bate no meu dexbox Tomou vergonha na cara, né? Ligou um hack Comprou um hack E foi usar o mouse e teclado Se tornou um menino Se tornou um menino mouse e teclado Hoje ele joga até Hello Kitty no mouse e teclado Joga mais nada no controle A gente alopró ele demais, né? Pois é Só sentava Aí, é Ah, mano, sempre sou o bronzinha Platina, ó Quem ficou platinha? Mano, todo mundo aqui pegou platina Menos o Dinata Dinata é o bronze, sim Coitado do Dinata Pelo menos sou pratinha No próprio canal é bronze Ele vai cortar essa parte do vídeo Não, eu não tava nem vendo Esse cara ali, só tava atirando Pra ver se pegar Que tipo é isso? Nunca nem vi Bom, vamos fazer a última Hists É a última? É Nossa, já a gente